Bom, época de Natal, pinheiros, bolinhas, luzinhas, Jesus e música de Natal. A todos as boas festas com música. Ah, era suposto ser uma cena de Natal, tipo Jingle Bells, Let It Snow, Rodolfo, Feliz Navidade. Então, epá, música de Natal, os temas de Natal eu não estou fardo, epá. Olha, boas festas à mesma. Opá, que cena. Opá, que cena. Opá, que cena.